Boa noite, nós estamos aqui no Templo da Igreja Metodista Wesleyana em Jericenó e acaba de se encerrar o Congresso dos Adultos com o tema Não Desista, como ontem foi um dia abençoado e nós estamos aqui com alguém muito especial que contribuiu muito para que esse Congresso fosse realizado. Presbítero Cristiano Posso, gostaria de te fazer duas perguntas. Primeiro, para você, como foi o Congresso? E segundo, fale um pouco sobre o privilégio de ter ensaiado esse departamento de adultos que se saiu muito bem. Conte um pouco para nós. Bem, em primeiro lugar, eu quero que você me faça a primeira pergunta que eu esqueci qual foi. Mas respondendo a segunda pergunta, realmente foi uma benção a gente ter trabalhado com essas irmãs maravilhosas. Ficou muito bom, muito top. Parabéns para todas vocês. Aos irmãos também que participaram. Pena que nem todos puderam vir para participar. A gente estava chamando e chamando um monte de gente, mas quem veio recebeu de Deus e realmente foi muito bom. E assim, você também está convidado para o próximo, você também fazer parte junto com a gente. Já que os homens não querem vir, você mesmo é. Amém. Ele não entendeu a primeira pergunta, eu vou repetir. O que você achou do Congresso, das mensagens, foi ministrado? Como é que foi para você? Foi só cajadada. Isso é bom, né? Cajadada que é um negócio, né? Olha, realmente foi muito bom. Se você quiser assistir, eu acredito que o Alex, ele deve colocar aí, né, essa mensagem por aí. Então, vai ser muito bom. Realmente, foi uma benção. As mensagens, os pregadores, o culto todo. Realmente foi um são de Deus, o poder de Deus. E olha, você também interpretou muito bem, viu? Aí, vou te levar lá para casa. Quer comer o churrasco lá em casa semana que vem? Vamos lá, vamos lá. Eu aceito o convite. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado a você. Tenho certeza que breve, breve, o nosso canal vai estar aí divulgando um pouco das pregações. E agora, nós vamos direto falando da igreja, porque temos que entrevistar a diretora desse departamento, que tem sido uma benção. é com você, Marina de Souza. Estamos aqui, mais uma vez, direto do salão da igreja. E agora, vamos entrevistar a líder do departamento de adultos, que foi responsável por esse congresso, abençoado. Irmã Marli, o que a senhora achou do encerramento desse congresso, o dia de ontem? Primeiramente, toda honra e toda glória, eu dedico ao meu Deus. E o que eu deixo é que não desista, nunca desista de tudo aquilo que Deus tem para você, nunca desista daquilo, dos seus projetos na sua vida que Deus tem. Não desista de tudo aquilo que Deus tem para você. E para todos, eu deixo este convite, não desista. E o congresso foi uma maravilha, foi muita presença do Senhor, o Senhor esteve presente em todo o tempo, Ele é bom, Ele é bom demais. Amém. Muito obrigada, irmã Marli. E por hoje é isso. Logo, logo, nós voltaremos com mais entrevistas. Amém? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho